Fiz, cá estou eu, de volta à infância, do pequeno Nicolá, deixa a sala. Eu sou a criança da vossa infância, ou a criança das vossas recordações, o pó de giz e o mapa de França. Bolas de papel contra o quadro. Fiz, cá estou eu, de volta à infância, do pequeno Nicolá, deixa a sala. Fiz, cá estou eu, toda pequenada. A Guerra dos Preferidos da Professora Então, Clotère, não é assim tão complicado. Afinal, percebeste a matéria ou não? Professora, eu sei, eu posso responder. Clotère? Sim, percebi. Quer dizer, mais ou menos, ou melhor, não lá muito bem. Quer dizer, nem por isso, pois... não percebi nada. E pronto, tenho de aprender a matéria e, para isso, tenho de fazer 500 cópias. E, ainda por cima, os meus pais têm de assinar. Não tenho hipótese. Sempre que há um castigo, tem de ser logo para mim. Tenho de admitir que, para nós, é bem mais divertido. Sim, é verdade. Como és tu que levas o castigo, nós não precisamos nos preocupar. O meu pai diz que os meus alunos nunca mudam e têm sempre más notas e acabam na prisão. E é por isso que eu trabalho muito e, um dia, ainda vou ser o diretor da escola. E se eu te der um murro no nariz, vais ser diretor na mesma? Não podes bater-me, porque eu tenho óculos. Podem gozar à vontade. Eu cá nem me apetece rir. Ainda nem sequer sei como vou contar este castigo aos meus pais. Então, Clotère, não fiques assim, não é grave. Sim, se calhar até tens razão. De qualquer forma, não consigo deixar de ter medo. Não pode ser. Não podemos deixá-lo assim. O Clotère acha que está em maré das armas, não é assim. Mas temos de reconhecer que... Ele realmente não é um rapaz de muita sorte. Não, nada disso. E amanhã vai ser um dia de sorte para ele. Isto vai mudar se nos jantarmos todos. Pode ser? Basta nomeá-lo como capitão de equipa. Eu dou-lhe os meus bolos na semana passada. Eles podem estar rígidos e bolorentes, mas a intenção é conta, certo? Oi, São Paulo. Vamos fazer a sua. Eu posso emprestar-lhe o meu apito, desde que ele não sopre, é claro. Por acaso, o bolo até está bom, mas parece uma tosta. Não chateis o rapaz. Ele ontem à noite já deve ter levado uma bronca. Sim, claro. Com o azar que ele tem. Nada disso. Ele não é um rapaz azarado. Ele apenas... Por favor. Faça ao menos barulho. Precisa de óculos? Mãe, eu não acredito nisto. Meninos, como já repararam, o vosso colega Clotère tem algumas dificuldades em ver e isso explica muita coisa. Espero que vocês tenham isso em consideração e que saibam comportar-se como deve ser. Não tens o direito, ouviste? Agora vamos passar ao trabalho de casa. Quem quer recitar a poesia que fez, Clotère? Tens mesmo a certeza? A cigarra e a formiga. A cigarra cantou durante todo o verão e não pensou num futuro. Estou a ver. Ele agora está mais forte. Nem sequer uma única mosca ou... Ou salpicão. Por isso a formiga foi pedir comida à sua vizinha. Não acredito. Não é justo. Não tens o direito de fazer isso. Ai, ó. Mas o que é que te deu de repente? Eu é que sou a preferida professora. Meu pai diz todos os dias que trabalho a mais, leva a um esgotamento. E assim não podemos tornar-nos diretor da escola. Então o diretor disse-me que não é nada de grave. Mas que tenho de andar com os óculos para não ter problemas nas aulas. Então a partir de agora vais ser o melhor em tudo? Pode-se emprestar-nos os óculos para os testes? Não é verdade? Pois, mas é que... Qual é o problema? Pronto, está bem, mas... E em troca pode ser o capitão de futebol. Os óculos em troca do apito do meu pai, ok? Não, não pode. Isto não é um brinquedo, sabiam? Espera. Depois de tudo o que fizemos por ti, não vais jogar mais na minha equipa. E também já não vais tocar o meu apito. Não, não vou emprestar-vos os meus óculos e ponto. O que é que se passa aqui? São eles. Querem ficar com os meus óculos só para serem os melhores da turma. Mas ou não podem fazer isso. Olhem todos bem nos meus olhos. Vou ser muito claro, perceberam? O primeiro que se atrever a aproveitar-se do colega vai ter de se ver comigo. Mas... Mas quem é que atirou a bola? Então, rapazes, não precisam de ficar assim. Vai-te embora, ao preferido da professora, percebes? Mas será que vocês não perceberam? Dá-me isso imediatamente. Vai lá, malta. É melhor deixarmos o preferido da professora aprender a matéria. Temos de reunir o clube dos Vingadores e rápido. Disseste o clube do Ki? Desde quando é que ele é do nosso grupo? Não sei eu cá, não comentei nada com ele. Bem, encontremos-nos no Ki-G dentro de 10 minutos. Cuidado com o inimigo. Vocês não podem ser seguidos. A senha é esta. Boa sorte. Boa sorte. Por favor, já não me lembro. Empreste-te um apito de polícia verdadeiro se me deixares entrar. Muito bem, podes entrar. Pronto, já cá estão todos. Ah, desculpa. Não tinha visto que estavas atrás da porta. Rapazes, o caso está crítico. Por causa dos óculos, o Clatero está ainda pior que o Anion. Sim, é verdade. Ele tem de voltar a ser o mesmo tonte antes. Um amigo que nunca nos denunciaria. Estás ligado por causa de nós. Meus amigos, tenham um plano. Operação... Parar o preferido da professora. Mas eu não disse nada. Bom dia, professora. Então, meu querido Anion, o que é que aconteceu aos teus óculos? E onde é que estão os outros? Bom dia, professora. Bom dia, professora. Bom dia, professora. Já está um belo dia, não acha? Missão cumprida. Graças ao meu plano, ninguém vai ser o preferido da professora. Nem o Clatero. Nem ninguém. Por falar no Clatero. Onde é que ele está? Oh, oh. Oh. Bem, eu nem sequer quero compreender. Infelizmente, um dos seus alunos sofreu anteatarde um acidente à porta da escola. Eu acho que não preciso avisar todos os alunos que devem ajudar o vosso pequeno companheiro. Meu querido Clatero, como é que isso aconteceu? Pois foi por causa de um dos rapazes que sujou os meus óculos. Pois tinha os dedos sujos de manteiga. Foi mais um susto desta estar. Já que hoje todos estão a ver muito bem, vamos aproveitar para trabalhar. Peguem nos vossos cadernos de exercícios. Vamos fazer um ditado. Bem, Clatero, por causa do teu braço podes descansar. Quanto aos outros, vamos lá. O rapaz foi ao mercado muito contente. Tu e o teu grande plano, boa. Muito contente. Passa a bola, passa. Posso jogar com vocês? Com esse braço, estás a brincar. Além disso, o preferido da professora, a equipa já está completa. Posso ser o capitão? Bates-te com a cabeça, não. Em troca, deixo-vos brincar com isto. O meu pai deu-me depois do acidente. Então, malta, estamos a jogar futebol ou ver carrinhos? É exatamente igual ao do meu pai. Faltam só os diamantes nos faróis. Além disso, o teu brincando não dá para comer. Se fosses simpático, partilhavas o teu lejo comigo. Estás a brincar comigo? Vá lá, ainda por cima, é por tua causa que não consigo mexer o meu braço. Nada de braço e nada de bolo de chocolate. Não tens o direito de fazer isso. Mas o que é que se passa aqui? É o Alcesto. Ele acabou de comer o meu bolo. Ah, foi isso que aconteceu? Muito bem, rapazinho. Vês comigo imediatamente. Vou ensinar-te que não podes aproveitar dos mais fracos que tu. Em relação aos outros, que isto sirva de leição e que não se repita. Então hoje quem é o capitão de equipa? O Clube dos Vingadores vai reunir-se depois da escola. Passa a palavra. O Clube dos Vingadores vai reunir-se depois da escola. O Clube dos Vingadores vai reunir-se depois da escola. O Clube dos Vingadores vai reunir-se depois da escola. O que é que eles disseram? Eles disseram que não devemos falar com o preferido da professora. Se não me deixares entrar, vou contar ao meu pai que tu roubaste o meu apito Entra lá O preferido, a professora é forte, muito forte Temos de passar à fase número 2, o gesso da última oportunidade Então, meu querido Anhou, o que é que se passa? Não se passa nada, professora, quer dizer, é por causa dos outros que... Realmente, mas onde é que estão os outros? Bom dia, professora Mas vocês estão doidos ou quê? Por acaso acham divertido mascararem-se... Bom dia, professora Bem, já não percebo nada Bem, não há nada para perceber, prefiro estar no grupo do que ser o preferido De qualquer forma estou curado A sério, estou muito contente que tenhas voltado ao grupo Eu também, porque ser o preferido, a professora só dura 5 minutos, mais nada E sabes que mais? Para ser sincero, eu até gostava de te ver de óculos Sim, mas provocava-me tonturas Mas onde é que vocês vão com tanta pressa? Mas professora Já tocou? Não, 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 vão todos regressar calmamente aos vossos lugares A aproveitar os braços partidos para ficar na sala a rever as contas de multiplicar É mais seguro, vocês ainda podem magoar-se no recreio Sim, é verdade Já que o meu querido Clotterra pode ir brincar lá para fora Obrigado ao chefe do clube dos Vingadores Nunca pensei que isto acabasse desta forma Quando brincamos aos preferidos da professora, ficamos sem amigos O futebol Estás a ver? Foi com esta equipa que ganhámos a taça Este aqui és tu? Não, não, este é o João Neto, o nosso grande avançado Eu sou este aqui Tu eras o melhor jogador? Não, pois, não sei Ah, pois, estou a ver, eras um zero à esquerda Não, nada disso, não era nenhum zero Sabes, se eu não tivesse encontrado a tua mãe, eu até poderia ter sido um grande campeão Além disso, a nossa grande força era o nosso espírito de equipa Jogávamos sempre juntos em perfeita harmonia Esse é o segredo para ganhar Sim, eu e os meus amigos estamos sempre a discutir Por isso nunca acabamos o jogo e assim ninguém ganha Eu cá acho que deviam deixar discutir uns com os outros E talvez um dia ganhassem um jogo Eu bem gostava, mas nós quando jogamos não quer para ganhar Toma, meu filho, eu empresto a minha taça A sério? Estou ansioso para mostrar aos meus amigos, vai ser fantástico Sim, tudo bem, mas quero que tenhas muito cuidado, ouviste? Ei, poteira, Alcesto Vocês não vão adivinhar o que o meu pai me emprestou É para comer Que feio! Como assim? Esta taça é fantástica e ainda por cima... Não, é melhor não discutir, senão perdemos o espírito de equipa Tens razão, é feia Podíamos jogar como se fosse um campeonato e a equipa vencedora ganha a taça Sim, e podemos dizer que também tem chocolate lá dentro para comermos Como queiras, Alcesto Então, vamos a um pequeno jogo Temos de perguntar aos outros se querem também jogar Vem aqui, para que perder também pode comer chocolate Nunca se sabe Vamos! Sim! Hum? Vamos formar as equipas Quem quer ser o capitão? Não comecei já a discutir-se, não paramos já com o jogo e assim ninguém ganha O principal é manter o espírito de equipa, é importante O que é que estás para aí a dizer? Aqui ninguém está a discutir É verdade, tu é que estás a discutir sozinha e lendares por isso Sim, não te enerves, podes ser tu o capitão, afinal de contas a bola é tua E eu pode ser o outro capitão Ah sim, podemos saber por que razão Porque o meu pai comprou umas fantásticas chuteiras de futebolista Uau! E se eu for o capitão, eu deixo-vos experimentar Sim, sim, o capitão! Mas só depois dos jogos, está bem? Pois durante o jogo, quem calça as chuteiras sou eu Muito bem, então eu escolho a Luisete porque ela tem um chute potente Eu escolho o Maxon, porque tem pernas grandes e assim corre mais rápido que vocês todos Escolho o Alcesto, ele fica na baliza e assim a bola fica colada às mãos dele todas sujas de açúcar Ah, que eu saiba, tu não és o capitão Escolho quem eu quiser, percebeste? Não vamos discutir por causa disto Muito bem, escolho o Alcesto E eu escolho o Ud Boa! Quero o Quater Iupi! E eu o Rufus Joaquim, boa! Oh, não, devem estar a brincar comigo Sou ao Anhão para escolher, mas ele não sabe jogar futebol És obrigado a escolher-me, sou o Nicolá, fica com um jogador a mais e assim não podem jogar, é matemática Ah, os estudiosos usam sempre a ciência para explicar alguma coisa, isso enerva-me Vá, és nosso Não, seu idiota, a tua baliza é do outro lado Mas ali daquele lado eu consigo ver por causa do sol E limito informar-te isso e não consigo comer uma bolo de chocolate porque não vejo onde está a boca Eu não quero saber, eu cheguei aqui primeiro E se atirássemos a moeda ao ar para decidir quem joga do lado que está sol? Coroa, eu disse primeiro A minha moeda Onde é que ela está? Não vejo Bem, o melhor é esquecer a moeda ao ar, agora vamos, mas é jogar Não joga sem a minha moeda Vê-se logo que não tens espírito de equipa, então jogamos sem ti Mas se o Joaquim não jogar, as equipas não ficam iguais, é matemática Já me estás a começar a enervar com essas tuas regras matemáticas E se pedirmos a Maria Advige, ela podia jogar conosco Mas não vejo que ela é uma rapariga, ela não sabe jogar futebol Não, o futebol é um jogo muito sujo, além disso vocês passam o tempo todo a discutir e a bater Mas hoje não, garanto, vais ver que temos espírito de equipa, vai ser muito divertido De certa forma, a Luizete tem razão As raparigas não percebem nada de futebol O quê? O que é que a Luizete disse? Muito bem, Maria Advige vai jogar conosco Ela encontrou a minha moeda Agora já pode jogar Então, mas assim não vale Agora temos um jogador a mais na equipa Não, se tu fores o árbitro do jogo E porquê que tenho de ser eu o árbitro? Porque votamos todos em ti Se tenho de ser eu o árbitro, então quero que o Rufus me empreste o apito dele Não é preciso, tu pedes meu apito A isto é que se chama espírito de equipa Vamos lá começar A pita Agora é que vai ser difícil ganhar a taça Não, se tiramos a moeda, or Bom, se quiserem, vamos à minha casa Eu quero mostrar-vos os meus brinquedos novos Boa! Até a minha bola, não podemos deixá-la ali em cima da árvore Sabes, eu conheço alguém que reconhece alguém Que ficou com uma bola presa numa árvore E que nunca mais a viu Eu consigo recuperar a tua bola com uma perna às costas Mas é a minha chuteira Dá-me Se não me deres imediatamente, eu vou contar tudo ao meu pai Nem sequer sabes fazer pontaria Eu mostro-te como se faz A minha chuteira Ora bolas, dá-me lá outra chuteira Não, nem penses E aviso-te já que não metes os pés na minha casa Mas o que é que ele disse? Podíamos tentar lançar a taça Não, tenho uma ideia melhor Parem lá de andar de um lado para o outro Mas será que podes despachar-te? És muito pesado Estás a referir-te a quem? Cala-te e despacha-te A ti! Já não aguento muito mais Cuidado, eu vou cair Consegui, consegui O primeiro a chutar sou eu Mas, mas, mas Esperem por mim, estão a ouvir A bola é minha Maria de Viz, no futebol jogamos com os pés Lamento informar-te, mas nem sempre, minha querida Acho que estás a esquecer-te que há um guarda-redes no jogo Ah, sim, mas não és tu o guarda-redes Nem eu, nem ninguém Vou relembrar, se o jogo ainda não começou É claro que não há guarda-redes Por isso mesmo, menina Não podemos começar se tens a bola na mão Sim, mas as regras dizem que não podemos jogar Se ainda houver um jogador em cima da árvore Então, Nicolá, vem jogar connosco ou prefiro jogar aos pombos Pois sim, é que eu tenho vertigens Isso já aconteceu à minha mãe Ela subiu a uma caixa para poder alcançar uns frascos doces em cima do armário E, pumba, teve uma vertigem Para lá ter mais sem bebê Assim vai-se estragar o nosso jogo se continuares em cima Mas como é que podes ter vertigens numa árvore tão pequena? Se eu esticar o meu braço quase que consigo dar tumulto no nariz A vertigem não é apenas uma questão de altura Não é assim que vamos ajudar Nicolá a descer Ouve-me bem O melhor é tentar descer se olhar para baixo Está bem, vou tentar Como é que ele agora vai fazer? Tente uma escada Podíamos pedir uma ao Sr. Scarby Ele tem uma na loja Espera que estejas preparado, Nicolá Vamos tirar-te já daí Pronto, agora já podes descer Cuidado! Estás bem? Sim, acho que não parti nada à primeira vista Nada se partiu, falaste cedo demais O Sr. Scarby não vai ficar nada contente Calma, pode explicar-lhe que foi um acidente Mas primeiro vamos jogar Onde é que está a bola? O que foi? Pois, sabes, é que deixá-me lá com o Sr. Scarby Ele queria ter a certeza que entregávamos a escada em bom estado Bem, querem lançar a moeda ao ar? Então, campeão, quem é que ganhou a taça? Pois, o Sr. Scarby Como assim? Vocês deram a minha taça ao Sr. Scarby? Pois, fomos obrigados Tínhamos de recuperar a nossa bola Mas porquê que ele tinha a vossa bola? Por causa da escada Da escada? Mas que escada? Explica-me lá isso Aquela que eu parti Foi por isso que ele ficou com a bola e ainda com a taça Não percebo nada da tua história Mas tenho a sensação que vou ter de pagar os danos Que tu e os teus amigos causaram Obrigado, pai Eu sabia que podia contar com o teu fantástico espírito de equipa E aí Música